É isso aí pessoal, domingo 18 de dezembro de 2016, estou aqui em Santos, mais um Bike Vlog. Aqui é a Avenida Afonso Pena, a ciclovia da Avenida Afonso Pena, que é uma ciclovia legal de você pedalar, tranquila. Muitos lugares duplicados, aqui na cidade de Santos, temos aqui o Edifício Windsor, aqui à minha esquerda a Mesquita Islâmica de Santos e vamos seguindo em frente. A Avenida Afonso Pena, vamos dizer assim, é uma das grandes avenidas das menos antigas, para não falar mais novas, porque já tem muitos anos, né? Então demorou bastante a urbanização, especialmente nesta área onde eu estou aqui. Olha, eu nasci em 1967, eu lembro quando eu era criança, esse pedaço aqui era uma rua de terra, exatamente. Era, vamos dizer assim, onde eu estou hoje, era a pista para carros e onde estão passando os carros aqui, era um areião. Aqui é a Igreja São Benedito. É, e depois em 1973, mais ou menos, começou a urbanização desta parte aqui da Avenida Afonso Pena. O bairro do Macuco englobava todo esse pedaço aqui onde eu estou. Depois, em 1968, foi criado o bairro do Estuário. Então, vamos dizer assim, à direita de onde eu estou é o bairro do Imbaré e à esquerda é o bairro do Estuário. Mas antes era tudo Macuco. O bairro do Macuco era um bairro gigantesco. Antes mesmo, ela chegava até onde a Igreja Aparecida, que acabou se tornando o bairro da Aparecida, né? Neste Bike Vlog, eu vou entrar na ciclovia do Canal 5, em direção à praia. Que aí sim, é uma ciclovia nova. Uma das ciclovias mais novas de Santos. Claro que a gente tem que tomar cuidado aqui. É uma ciclovia do Canal 5, a Avenida Almirante Cochrane, juntamente com a ciclovia do Canal 4, foram inauguradas recentemente. Mas é uma ciclovia da Afonso Pena, uma ciclovia bem legal, porque ela é bastante arborizada, né? Como vocês podem ver. Aqui, o cruzamento da Avenida Afonso Pena com o Canal 5, é a Praça Visconde de Itaboroaí. Exatamente, Praça Visconde de Itaboroaí. Essa praça, para quem estuda os trolebus, como eu, foi o primeiro ponto final de uma linha de trolebus de Santos. A linha 5, que foi inaugurada em 12 de agosto de 1962. Então, a linha 5, justamente, parava nesse cruzamento. Dá paradinha ali o trolebus. E aí, olha os caranguejos. Caranguejo é bom, né, gente? O que acontece? A linha 5 de trolebus foi a primeira, como eu falei pra vocês. Ela seguia pelo Canal 3, Avenida Washington Luiz. Pegava a Avenida, a Rua Governador Pedro de Toledo, que na época chamava-se Rua Embaixador Pedro de Toledo, que viria na contramão, vai, da atual... Não, viria na mão certa, né? Só que ela ia e voltava pela mesma pista. Então, Canal 3, Pedro de Toledo, Epitácio Pessoa e entrava aqui no Canal 5, fazer o ponto final ali. Foi a primeira linha de trolebus de Santos, a linha 5, em 1962. Já aqui, Avenida Almirante Cocrane, Canal 5. Estava pesquisando, o Almirante Cocrane, ele foi responsável, foi contratado por Dom Pedro I, logo depois da proclamação da independência, em 1822. Ele era um Lorde, Lorde Cocrane. Britânico. E o que acontece? Ele era muito famoso em defender pelos mares, né, as costas. Era um, vamos dizer assim, um militar, né, da época. Então, Dom Pedro I o contratou para vir defender as costas marinhas do Brasil. Por quê? Logo depois da independência, alguns grupos militares resistiram à independência do Brasil. Existia, vamos dizer assim, uma rebelião, né? rebeliões localizadas. E o Lorde Cocrane, que virou Almirante Cocrane, foi contratado por Dom Pedro e ajudou a recém-formada, recém-formado Brasil, independente, de Dom Pedro I, a consolidar a independência do Brasil. aqui é a Avenida Pedro Lessa, que é uma avenida que ela é, vamos dizer assim, mais antiga em termos de urbanização do que a própria Afonso Pena. Passava a linha de bondes aqui. Afonso Pena, por exemplo, nunca houve nenhuma linha de bondes, porque é uma avenida relativamente nova. Uma curiosidade é que os bondes, em sua maioria aqui na Pedro Lessa, eles andavam somente em uma das pistas. Não existia esse canteiro central. Esse canteiro central, ele é relativamente novo, tem menos de 20 anos, acredito. E o que acontece? Havia avenida, como nós vemos, né? Só que os trilhos do bonde só foram instalados do lado de cá, onde estão passando os carros aqui. Então o bonde ia e voltava pela mesma pista. Obviamente que, na vinda para o cais, ele ia na contramão. Alguns pouquinhos trechos duplicados. Alguns pouquinhos trechos duplicados. Mas o problema dos bondes era esse, justamente, né? Por quê? Era difícil você fazer uma ampliação do sistema de bondes, porque havia instalação de trilhos. E aí na Pedro Lessa passava o famoso bonde 19, que seguia do centro da cidade pelo cais e fazia ponto final nos últimos momentos da linha 19, fazia ponto final ali na Rua Cipriano Barata, finalzinho ali da Avenida Pedro Lessa. Então aqui estamos, estamos na Avenida Almirante Cócone, Canal 5. O Canal 5 foi praticamente inaugurado junto com o Canal 4. O Canal 4, quando foi inaugurado, não era uma pista assim bonitinha, como vemos hoje, com calçado e tudo mais. eu vi umas fotos antigas que, obviamente, que existia a parte de, vamos dizer assim, debaixo do canal, a estrutura do canal, pronta, né? Porém, não existia nem esta calçada, nem esta mureta. Então, obviamente, que poderia acontecer muitos acidentes, como eu já vi fotos de carros caindo dentro do canal. Ainda hoje, mesmo com mureta, contudo, ainda os carros caem no canal. Então, esta ciclovia aqui, ela vai até a praia e ela liga a praia até o cais. vocês veem que tem que tomar cuidado, especialmente, eu reparei aqui, na pista à direita, nesta pista onde estou, tem que tomar, olha que bonito aqui, linda garça, no canal, que é uma coisa muito comum você ver aqui em Santos nos canais caçando peixinhos, né? É um bom sinal, senão que tem peixes. Lembrando que os canais de Santos, eles possibilitaram a ocupação destas terras todas aqui. Antes de haver o canal, aqui eram tudo chamados pântanos. Perdão. Eram pântanos de água doce. mais ali perto do cais eram pântanos de água salgada, então existia uma mistura, né? Mas aqui eram pântanos, eram mangues, né? Vamos dizer assim, mas eram chamados de pântanos mesmo. Então era um impulso, olha o degrau aqui, gente, cuidado quando vocês andarem nessa biciclovia aqui com esses degraus aqui, especialmente nas curvas. Então, com a instalação dos canais, toda essa área, a água que ficava no solo foi automaticamente, ela foi direcionada para os canais. Além do mais, com a criação dos canais, foi possibilitada também a construção da rede de esgoto, a rede pluvial também. Então toda a água da chuva, a água dos solos, foi direcionada para os canais, como acontece no mundo inteiro, né? Em várias cidades que tem esse mesmo problema. Aí o que acontece? Padaria Santo Trigo, famosa. O que acontece? Os canais, eles, vamos dizer assim, secaram os solos, né? Conseguiram fazer com que os solos fossem, pudessem ter sido ocupados. Porque até então o Santos era basicamente restringir-se ao centro dentro da cidade, né? Vocês veem que é uma ciclovia bem sinalizada. Claro que se tem que tomar cuidado, primeiro, com os pedestres, porque a ciclovia é de um lado dos canais, mas as pessoas já tem o costume de andar perto do canal. Então, não há problema nenhum. é só a gente desviar e vamos dizer assim, cada um, tem lugar para todo mundo, né? Notem aqui, olha, vou mostrar para vocês, reparem na placa, estão reparando essa placa, é um espelho convexo que colocaram aqui justamente para a saída dos carros da garagem do prédio. Com certeza foi o condomínio que colocou, né? aqui, a rua Conselheiro Ribas e aqui, rua Conselheiro Lafayette, que virou uma via expressa já há muitos anos, né? Que é uma alternativa para você não pegar a praia, para desafogar o trânsito da praia. Aqui, chegamos na Avenida Epitácio Pessoa. Ali temos uma padaria famosa, que é a padaria A Santista. Santista por causa do time do Santos. Então é muito conhecida, especialmente pelos torcedores, né? Do Santos Futebol Clube, ali, olha, de tanta movimentação com relação ao Santos, que ali fizeram uma estátua do Pelé. Nessa pracinha aqui, no Canal 5, com a Avenida Epitácio Pessoa. Então, a panificadora Santista, sempre um reduto de torcedores, vou aproveitar que senão está verde para mim. E olha só, aqui, essa parte aqui, é uma parte, como a pista da calçada é pequena, então eles colocaram cada um a bicicleta, duas mãos de bicicleta, cada uma em um lado do canal, né? Notem que aqui ainda existem as muretas metálicas, diferente das muretas que a gente conhece, as muretas de concreto de Santos. É uma mureta que é bem antiga, mais antiga até do que a própria mureta de Santos. Então isso aí você vê ainda em muitos lugares, especialmente no porto, áreas portuárias, essas muretas metálicas. Essa aqui pintaram, ficou bonita, de verde, bem o estilo, né? Retro, vamos dizer assim. Ó, vocês notem como é rápido, né? Já estou chegando na ciclovia da Orla de Santos. Olha, o canal aqui está assoreado, como a gente fala, né? Está com pouca água, então fica esses bancos de areia. É inevitável não haver sujeira, né? Principalmente folhas e tudo mais. E a gente aqui está chegando na Orla da Praia de Santos. Então, olha, é tudo muito sinalizado, vocês veem, né? Você vem tranquilamente na ciclovia e não é perigo de nada, né? Vamos ver se vai abrir o sinal para quem agora. Abriu para os carros. É só você ter um pouco de paciência e esperar. Hoje é domingo, como falei para vocês, 18 de dezembro, de 2016. Um dia quente, o céu predominantemente azul, né? Predominante azul e a praia com certeza já está bem bastante convidativa. e estamos aqui. Canal 5 com a praia em Santos neste bike vlog. Eu sempre gosto de falar um pouquinho de Santos, um pouquinho das coisas que eu sei, compartilhar com vocês sem nenhuma pretensão de ser um historiador ou guia turístico, mas é uma maneira de mostrar a cidade para você. E aqui a gente vai pegar a ciclovia da praia de Santos. E aí você tem essa vista muito, esse visual muito legal aqui em Santos. valeu? É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho, um rolezinho de bike no dia a dia da cidade. Grande abraço, obrigado a você que comenta, você que dá sugestões, que você, isso é um grande incentivo para que eu continue aí fazendo estes vídeos. Valeu? Grande abraço e até a próxima.